A sétima e a vigésima nona, essas vêm pra disputa, portanto é a primeira, a sétima, a décima, a décima terceira, a décima sétima e a vigésima nona, vai embora! Aí vem trabalhando, vai ajeitando, já vem se embora, vem trabalhando, olha aí moçada! Aqui é lá, só o patrão que vem pegando pra boca do menino, é pra primeiro lugar, é maragatela, amado menino, é sensacional, amado, moço que ele vem, vai chegando, vem pra cá, Rodrigo, é Rodrigo Moreto por aqui, botou a armada, é a par armada do Rodrigo, então é a par armada do Rodrigo. Vamos lá, décima, décima região, Arim Soares, agora É Santiago que vem aí, vamos lá, vamos chegando É pra decidir, Lácio Patrão, agora vem trabalhando Prepara o Laço Rapaz, que eu vou chamar também O Laço Rapaz, vou intercalar o Laço Rapaz, hein Aqui, manda na corda, é Branca Armada Tá fora o Arim, o Arim não volta mais Tá fora o Arim, vou trabalhar, vem pra cá, vamos lá, vamos chegando Tem Loura, agora vai chegando, vamos chegando, vamos chegando Quero ver, tem Loura, agora tem Lácio Patrão Agora, alô, vamos chegando, o pessoal tá chegando Aí com os pandeiros, tão chegando com as pandeiras Tão chegando com os apito, minha lá senhora Vai pegar fogo, na disputa, Lácio Patrão Manda na corda aqui do José da Silva Esse é da Palmeira das Missões, é Bormada O homem da Palmeira das Missões, quer ver, vai em todo o Carlos Vamos embora, Antônio Carlos, vem trabalhando, vem ajeitando O Vigias Malona na região, olha o pessoal da Vigias Malona Tá enlouquecido, o pessoal da Vigias Malona tá enlouquecido É Bormada, Martins Décima, setima, é mais forte ainda o José da Silva E a Vigias Malona, que veio Forte pra festa da Campeira do Estado Vem embora, minha gente, vamos chegando, vem pra porta Ele vem trabalhando, vem ajeitando a primeira região, abriu o cavalo Por aqui, opa É Branca Armada É Branca Armada da primeira região É Branca Armada da primeira região, vem trabalhando, vem ajeitando Esse aqui é o braço de ouro do Estado, é Lácio Patrão Agora portando, alô, você ligado com a gente Na TV Tradição, aquele abraço, manda na corda É Bormada, alô, Gilda Galiazi A Gilda tá enlouquecida Lá, carazinho, manda na corda Vamos lá, vamos chegando, já vem trabalho, vamos embora, minha gente Agora trabalha, vem, vai dar sua terceira Manda na corda, olha aqui, olha aqui, olha Olha aqui, é Bormada É Bormada do Moçã Maragata, armado menino, vem agora, vem José da Silva Esse é da Palmeira, eu conheço Abriu o cavalo, botou a armada, esse aqui não se entrega tão fácil Isso aqui é laçador, é boa armada É boa armada do Moçã Maragata, vem Vigias Manona Cadê a Vigias Manona, o bicho vai pegar Aí vem trabalho, vem trabalhando, vem ajeitando Antônio Carlos, agora vem chegando, Antônio Carlos Araújo Abriu o cavalo, botou a armada aqui, olha que corda Olha Vai ajeitando o Rodrigo Moreto, agora o bicho vai pegar É só final hoje, é só final hoje Gurizada, aí vem trabalho do Rodrigo Moreto Ele é fera, ele é demais Ele é diferente, ele é acima da média Aí vem a sétima região, trabalha, agora vem ajeitando Capricha Rodrigo Moreto, eu quero ver essa armada Mais uma armada, garoto, que ele vai chegando Manda da corda, é boa armada, é boa armada Ele vem forte, ele vem forte, ele vem forte Eu já vou chamando a décima terceira Alô, décima terceira, alô, Santa Maria Alô, vem a região do novo diretor Campeiro do Estado Alô, Elias, olha tua região agora Aí simbora, vamos chegar na décima terceira Capricha meu galo, é Teilo Roberto Martins É Vicente Saldanha, são CPEC que trabalha aí Aí vem trabalhando, ajeitando Deixa o boi correr, ajeita, deixa o boi vir Ajeita, garoto, a décima terceira Não te entrega, não te entrega Não te entrega, décima terceira Não te entrega, décima terceira Não te entrega, décima terceira Manda da corda, manda da corda É boa armada, é sensacional Alô, décima sétima região Alô, Palmeiras das Missões Fica ligado pra gente Aquele abraço Aí vem a décima sétima Capricha não, ajeitando Agora vamos embora, minha gente Agora trabalha com o José da Silva Abriu o cavalo, manda armada A endereça da corda É boa da Palmeiras das Missões Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Aí vem esse aqui, vem trabalhando, vai ajeitando Eu quero ver agora, vamos chegando Vamos terminar essas duas aqui, ó Que nós temos em disputa Vamos terminar essas duas que nós temos em disputa Depois nós vamos entregar os troféus aí Do laço veterano, do laço vaqueando Do laço rapaz E também do laço patrão É, bora, mano Beleza, beleza, beleza Vamos lá, Rodrigo Moreto Vai embora, Rodrigo Vamos lá, Rodrigo, vamos lá Vamos chegando, meu galo Tem que levar esse povo cedo hoje Vai embora Aí vem lá, vou trabalhar, vem ajeitando Rodrigo Moreto Olha aí, vem ajeitando É o braço de ouro do estado É o braço de ouro do estado É o braço de ouro do estado Abriu o cavalo, mando a corda Novidade nenhuma Ele vem forte de novo Aí vem trabalhando, ajeitando a sétima região Eu só imagino como é que tá Passa o fundo da ajuda agora, rapaz Então vamos lá, vamos chegando Agora trabalha a décima terceira região Não te entrega É a região do novo diretor campeão do estado É a décima terceira região Que foram campeões em Santo Augusto No laço seleção Ajeita agora, garoto Aí vem o Teilo agora Manda na corda Abriu o cavalo É branca armada É branca armada Décima terceira Aí vem a décima sétima região José da Silva agora Manda na corda É boa armada do Zé É boa armada do Zé Abriu o cavalo, mandou a corda Abriu o cavalo, botou a armada É boa armada É coxilha É coxilha a sétima região Vai embora Aldo, você fica ligado com a gente Vem pra cá agora, vem trabalhando É a sétima região tradicionalista É a sétima região Eles vieram forte pra festa Aqui é o osso duro, 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 duro Rodrigo Moreto Tá pensando o que é o braço de ouro do estado Abriu o cavalo Manda na corda do Rodriguinho É direção da corda É boa armada É boa armada É boa armada A qualquer momento pode terminar A qualquer momento pode acabar A Palmeira valente A Palmeira valente Aí vem José da Silva Aí manda na corda do José da Silva É branca armada Deu na trave da Palmeira Deu na trave da décima sétima região E agora só resta a vigésima nona Agora só resta a vigésima nona Que gadão Que gadaço Olha só Nilton Brum Manda na corda Aí manda na corda É boa armada Sétima região vai decidir a qualquer momento Aí vem Rodrigo Moreto Sétima região vem aí Atenção, atenção minha gente Você que tá em casa Torça agora Mais do que nunca Vem trazendo Vem ajeitando Olha aí que qualquer momento pode acabar Ajeita agora Vem trabalhando Rodrigo Moreto agora Abre o cavalo Manda a corda Vem chamando Vem pra Boca do Breton Lá vamos chegando Enquesta agora Vigésima nona região Agora trabalha agora Alô Vigésima nona Vem comigo agora Só um pouquinho Só um pouquinho Vem trabalhando Vem ajeitando Capricha agora garoto Eu quero ver agora Vigésima nona Agora trabalha Um calma Com tranquilidade Eu quero ver agora Abre o cavalo Manda a corda Isso vai ter que acabar Uma hora isso vai ter que terminar Vigésima nona Agora vem trabalhando Vem ajeitando Rodrigo Moreto Agora vem lá Rodriguinho Ele tem calma Ele tem tranquilidade Aí vem ajeitando Vem trabalhando Com calma agora garoto Vai abrir Procura o melhor momento Abre o cavalo Manda a corda Manda a corda Manda a corda Manda a corda Vai embora Aí para a boca Até vem trabalhando Vem ajeitando Vigésima nona Capricha agora Antoninho Capricha agora Meu galo Abre o cavalo Manda a corda Ele é demais Ele é demais Osório A outra É Osório Eu quero mandar um abraço Especial também Quem está ligado com a gente É o Mário Roberto Utzeg Lá na Santa Bárbara do Sul Ex-prefeito municipal Da Santa Bárbara do Sul Está ligado com a gente Aí na TV Tradição Vai embora Rodrigo Moreto Agora vem trabalhando Vai ajeitando Capricha Rodriguinho Não te entrega meu galo Ele é o atual campeão Ele vem para buscar O bicampeonato Ele vem para buscar O bicampeonato Ele vem para buscar O bicampeonato É Boro de Rue Vigésima nona O homem é Osso Duro de Rue Ele vem para buscar O bicampeonato Eu falava Agora vamos lá É valente a Vigésima nona É valente a Vigésima nona É valente a Vigésima nona Acabou